Olá, meninas! Como vocês me pediram, eu vou ajudar vocês cantando esses corinhos, tá bom? Então, vamos lá! Eu não sou cantora, mas eu vou ajudar. Plantei uma sementinha no jardim do meu senhor, nasceu um botãozinho do botão, nasceu a flor. Rega, rega, jardineiro, não deixa essa flor murchar. Essa flor linda, cheirosa, é pra Jesus glorificar. Moedinha Dlim, 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 faz a moedinha Dlim, 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 faz a moedinha Dlim, 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 faz a moedinha Quando a minha oferta cai nessa colinha Quando a minha oferta cai nessa colinha Pedro, Tiago e João Num barquinho Pedro, Tiago e João Num barquinho Pedro, Tiago e João Num barquinho No mar da Galiléia No mar da Galiléia Jogaram as redes, mas não pescaram nada Jogaram as redes, mas não pescaram nada Jogaram as redes, mas não pescaram nada No mar da Galiléia Cristo veio andando sobre a areia Cristo veio andando sobre a areia No mar da Galiléia Jesus mandou que jogasse lá de novo Jesus mandou que jogasse lá de novo Jesus mandou que jogasse lá de novo No mar da Galiléia Puxaram a rede cheinha de peixinhos Puxaram a rede cheinha de peixinhos Puxaram a rede cheinha de peixinhos No mar da Galiléia Jesus sentado com meu peixinho assado Jesus sentado com meu peixinho assado Jesus sentado com meu peixinho assado Aonde? No mar da Galiléia No mar da Galiléia No mar da Galiléia